Olá, seja bem-vindo ao meu canal Matando a Curiosidade. Hoje você vai ter acesso a mais um vídeo de curiosidade. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixa seu link, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos. Top 10 melhores capitais para morar Uma das maiores dúvidas de todos que estão prestes a se mudar é a escolha do novo lugar para morar. Podemos analisar como o melhor lugar, onde a adaptação cultural é melhor, onde fatores como segurança, saúde, saneamento básico realmente funcionem de maneira eficiente. De acordo com muitas pesquisas já realizadas e de acordo com os itens que citamos acima, trouxemos as melhores capitais para morar. 1. Curitiba Em primeiro lugar, trouxemos Curitiba. A capital do Paraná, que já é conhecida pelas suas áreas verdes e seu planejamento urbano, também é destaque no saneamento básico. Segundo o levantamento feito pela Macroplan, a capital é 100% atendida com água encanada e coleta de lixo. Classificada pela Forbes como a terceira cidade mais sagaz do mundo, carrega consigo também o renomado título de ser uma capital de referência nacional quando o assunto é cultura. Além disso, recebe notoriedade por estar em posição elevada nos indicadores de educação, tendo a menor taxa de analfabetismo e a melhor qualidade no ensino básico entre as capitais. 2. Florianópolis Levando o segundo lugar, temos a cidade de Florianópolis. Essa bela capital se destacou por possuir o maior IDH do país. Além da qualidade de vida, outro ponto que podemos destacar são suas belas praias. Em 2009 foi eleita pela The New York Times como o destino daquele ano. A capital do estado de Santa Catarina possui seus mais variados encantos, que fazem com quem morar ali sinta que é um privilégio. O charme da arquitetura, a grande cultura existente são fatores que provocam as pessoas para irem morar lá. 3. Vitória O terceiro lugar fica com a capital Vitória, que por dados do Censo de 2010 do IBGE, é a capital com a maior renda per capita do país e a que tem menos lixo nas ruas. A questão da renda per capita de Vitória se explica pelo fato de que sua população é reduzida. Possui apenas 330 mil habitantes, sendo a terceira menor entre as capitais do Brasil. Outra questão que chama bastante atenção é sua beleza. A ilha encanta com suas particularidades, uma delas é que ela se destaca por ser a segunda capital mais antiga do país que reúne modernas construções urbanas ao lado de casas antigas. 4. Belo Horizonte Representando o quarto lugar, a cidade de Belo Horizonte foi indicada no ano de 2010 pelo Populatium Crisis Committee, da ONU, como a metrópole com melhor qualidade de vida na América Latina e a 45ª entre as 100 melhores cidades do mundo. Conhecida pela sua peculiaridade de passar a impressão de ser um interior de Minas, porém com todas as inovações e oportunidades que somente uma cidade grande oferece. 5. São Paulo A gigante São Paulo ficou com o quinto lugar dessa lista. Uma das cidades mais populosas do hemisfério sul do planeta é a mais influente no cenário global. Se destaca em meios como a tecnologia, estudos, diversidade de trabalho e diversidade cultural. 6. Palmas Palmas leva o sexto lugar desse informativo. Sendo uma das cidades mais novas, a fundada em 1989. Capital totalmente planejada é uma das melhores quando falamos em qualidade de vida na região norte do estado. 7. Campo Grande A cidade de Campo Grande ficou na sétima posição. A capital é conhecida por ser uma das cidades mais arborizadas. Podemos citar também que está entre as quatro melhores do país em segurança, conquistou a sexta posição na categoria Saúde e a nona em Educação e Cultura. 8. Rio de Janeiro A formosa capital carioca, Rio de Janeiro ficou com a oitava posição no ranking. Com suas diversas aparições em filmes. Possui uma beleza que dispensa comentários, praias formosas e sempre movimentadas com turistas de diversas partes do mundo. 9. Goiânia Chegou a vez da querida Goiânia, que ficou empatada com Porto Alegre. Uma capital com grandes áreas de interior e com a maior qualidade de vida do país. Se destaca nas áreas de trabalho e estudo. Uma ótima opção para criar os filhos também. Morar em Goiânia significa ter um estilo de vida calmo e, ao mesmo tempo, ter as vantagens de uma capital. 10. Porto Alegre Em décimo lugar, temos a famosa capital gaúcha, Porto Alegre. Terra dos colorados e gremistas, dos Ba e Tchê, traz consigo um destaque no quesito educacional. Terra das mais renomadas universidades, ou UFRGS, PUC Uniretev. Movimenta um grande público de estudantes e, com isso, mais variedades de empregos. Logo, não podemos deixar de destacar as várias opções de lazer e a sua culinária renomada. A escolha de um lugar ideal é sempre muito difícil, pois são diversos pontos que devemos levar em consideração. Sabendo os pontos positivos de cada lugar, fica mais fácil de escolher. Contudo, é claro, a escolha do imóvel certo, com o portal certo é um dos pontos que não devemos deixar passar. Portanto, é importante estar sempre atualizado, tendo um site, informando o que de melhor cada capital tem a passar para atrair ainda mais as pessoas para esses locais. O presente, como prometido, basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. Te vejo no próximo vídeo. E aí